Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar a todos vocês da rifa que tá rolando aqui no canal, galera. Desce aí na descrição que tem o link da rifa pra você participar e tentar a sorte de conseguir, galera, esse smartwatch bonitão aqui, cara, o TicWatch E3. Esse aqui é com certeza o smartwatch que eu compraria pra ser meu, galera, pra ser o meu de uso pessoal. Então eu recomendo bastante que você participe da rifa aí pra tentar a sorte de conseguir esse carinha aqui que tá sensacional. E galera, agora pouco a pouco, que é uma marca subsidiária da Xiaomi, lançou um novo smartphone custo-benefício. Tô falando aí do Poco M4 Pro, galera, ou o Redmi Note 11 versão global. É, isso mesmo, eles lançaram o Redmi Note 11 há algumas semanas atrás, mas somente na China, né, por mercado chinês lá. E agora eles lançaram o Poco M4 Pro, que tem, cara, o mesmo design, praticamente o mesmo design e as mesmas configurações do Redmi Note 11. E também já avisaram que o Redmi Note 11 não vai ter versão global, galera. Então o Poco M4 Pro é a versão global aí do Redmi Note 11. Vamos comentar nesse vídeo de tudo que rolou nesse evento e conhecer um pouquinho desse novo smartphone custo-benefício do mercado. Pra começar, galera, o Poco M4 Pro já vem equipado aí com o MediaTek Dimensity 810, que é um chip novo aí da MediaTek. Eu mesmo era uma das pessoas que tinha muito preconceito com a MediaTek, cara. Eu via lá a Qualcomm, a Qualcomm pra mim era melhor do que a MediaTek, mas a MediaTek tem investido bastante em chips e deixando os seus chips ainda melhores em processamento de imagem, processamento de vídeo, processamento de jogos, em GPU e etc. Além disso, esse é um chip que já vem equipado com a tecnologia do 5G, galera, isso mesmo. Nós já tivemos o leilão do 5G aqui no Brasil, cara. Vai sair um vídeo no canal falando mais um pouquinho sobre isso também, pra quem quiser saber, quem quiser conhecer mais de como vai funcionar essas frequências do 5G aqui no Brasil. E pra quem já quer ficar atualizado, quem quer ficar antenado aí em conexões de rede, quem quer ter a melhor conexão de rede, já é bom sim pegar um chip com conexão 5G pra você poder utilizar o máximo aí do seu smartphone. O Poco M4 Pro é um smartphone que vem com uma tela de 6,6 polegadas Full HD Plus com taxa de atualização de 90 Hz, galera. É uma taxa de atualização aí alta, geralmente você não encontra essa taxa de atualização em smartphones aí nessa faixa de preço de 900 até mil reais. Além disso, o Poco M4 Pro vem com duas câmeras traseiras, galera, uma com sensor principal aí de 50 megapixels e outra lente grande-angular com sensor de 8 megapixels pra você fazer fotos com o campo mais aberto. O Poco M4 Pro vem com uma bateria aí de 5.000 mAh, galera, uma bateria aí que provavelmente vai durar o dia todo se você fizer o uso moderado do smartphone. Além disso, vem com um carregador de 33 watts, galera, um carregador que deve levar o seu smartphone aí de 0 a 100% em provavelmente uma hora, cerca de uma hora e 10, mais ou menos. Ele também sai da caixa com Android 11 e ele tem NFC, som estéreo, então ele tem vários diferenciais que vão fazer esse preço valer muito a pena pra esse smartphone. Foram lançadas duas versões pra esse aparelho, galera. A primeira aí com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno e a segunda com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O preço dele de lançamento no evento da Poco não animou muita gente porque quando a gente pega pra converter aí do euro, do dólar pro real, sempre desmotiva, né, galera? Sempre fica bastante caro. Mas se você tá vendo esse vídeo na data de publicação, você pode aproveitar e comprar hoje o seu Poco M4 Pro com um super desconto no 11 do 11 do AliExpress. Na data de publicação desse vídeo, o Poco M4 Pro vai tá saindo aí por cerca de mil, mil e trinta reais que você pode comprar lá no AliExpress com os cupons de desconto já aplicados. Além disso, a gente sabe que os smartphones da Xiaomi sempre abaixam bastante de preço aí ao longo do tempo, então quem quiser esperar também pode esperar pra comprar ele mais barato daqui a algum tempo. Tinha uns boatos aí atrás de que a Poco tava tentando sair ali da casinha da Xiaomi, tava querendo ser uma marca independente, mas pelo que parece isso aí não tá acontecendo muito não, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do Poco M4 Pro e se você compraria esse smartphone aí por menos de mil reais. Se você quiser comprar o seu Poco M4 Pro, vão ter links aí na descrição e lembrando que comprando pelos links da descrição você me ajuda muito, cara, muito, muito mesmo, a continuar trazendo mais vídeos pra vocês aqui toda semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, cara. Desce a página, clica no gostei, clica no joinha, que o YouTube vai divulgar esse vídeo pra outras pessoas assistirem. Se você quiser me assistir mais vezes aqui no YouTube, cara, desce a página aí também e clica no botão vermelho, o botão inscrever-se e ativa o sininho de notificações, que aí sempre que eu soltar um vídeo novo ou qualquer atualização aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber e vai poder ser o primeiro a conferir. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo, até aqui na tela. Valeu! Quem tá assistindo esse vídeo aqui na data de publicação tá dando muita sorte que tá no 11 do 11, viu, cara? Então aproveita, já corre aí na descrição, pega o link e acessa aí pra você comprar o seu Poco M4 Pro com um desconto muito bacana. Por isso que é importante ativar o sininho, cara, pra você ficar sabendo sempre de quando tem coisa boa rolando aqui no canal. Valeu, galera! Até mais!